Oi pessoal, bom, eu resolvi gravar essa aula de workshop avançado, porque como minha aula é muito grande, eu gostaria de deixar isso para vocês, para que vocês possam procurar na sua casa e ter isso com mais tranquilidade. Porque quando eu for dar essa aula, eu vou ter que dar uma corridinha, porque senão não vai dar tempo, tá bom? Não é isso? Bom, infelizmente eu não tenho conflitos de interesse, né? Mas tudo bem. O que é importante na analgesia, tanto de quadril como joelho, ou antes de qualquer coisa, é que a elevação de quadril e joelho é muito complexa. Por isso, há uma ampla gama de bloqueios nervosos seletivos. Então, técnicas de bloqueios que já são consagradas, como o flexorombar, o bloqueio do neofumoral, a face cilíaca e do isquiático, eles têm uma evidência definitiva, mas eles têm o quê? Porque eles têm um bloqueio do motor, e hoje a tendência é mais um bloqueio mais seletivo, né? Mais a parte sensitiva. Então, os bloqueios de nervos, vamos dizer, interfaciais, como o quadrado, uma, um, dois, três, diretor de esquina e os outros bloqueios do tórax, né? Eles têm papel na analgesia, mas ainda faltam alguns estudos, né? E depende de vários fatores. Bom, apesar de todos os tipos de bloqueios utilizados, a analgesia multimodal é mandatório. Então, vamos procurar o quadrado. Bom, a inervação vem do flexorombar, né? E na parte posterior do flexor sacral. Mas vamos falar mais do flexorombar. Então, nós usamos principalmente o iliminal de hipogássico, vem de T2 e L1, tá? E usamos os nervos que vêm de L2, L3 e L4, que vai dar o nervo femoral, L2, L3, que vai dar o cutano femoral lateral, e L2, L3 e L4, são os ramos anteriores que vai dar o obturatório e o seu acessório. Outra coisa importante que a gente tem que ver é o seguinte, tá? É aqui onde fica o compartimento do psoeus e é onde estão as inervações do flexorombar. Então, aqui, como vocês vão ver durante a nossa explanação, aqui nós vamos encontrar o iliminal e hipogássico repousando na parte anterior do quadrado lombar. que vai formar um verdadeiro sanguíneo, aqui, como vocês estão vendo, com os soros, né? E o resto dos nervos, eles ficam aqui na dependência dos soros. Então, esses nervos, eles perfuram a coneurose no transverso, né? No adversário, e vão se alojar entre o iliminal e o hipogássico. Eles vão se alojar entre o brico interno e o transverso. Muito bem, os outros nervos são aqueles que nós conhecemos bastante, que é o nervo femoral, né? O femoral lateral e o obturatório e o seu acessório, que nós vamos falar bastante aqui. A enervação do quadril. Isso é muito importante que nós conhecemos, essa enervação do quadril. E a enervação do quadril, da cápsula anterior do quadril, essa região anterior, nós vamos ver a dependência que ele tem, tanto do nervo femoral, o rão articular dele, como do obturador. Observem aqui, né, já a região posterior, que já tem uma parte grande aqui que depende do isquiático, né? Do isquiático, o femoral e também o corpo do obturador. Então, isso, é bom que vocês fixem isso, né? Para aquilo que a gente vai querer fazer na abordagem, deixar esse tipo de conhecimento para vocês. Muito bem, esse estudo, né? Depois que vocês fizerem, vocês vão entender integralmente. É um estudo histológico da cápsula articular do quadril. E encontrou fibras nociceptivas, principalmente na região anterior e superolateral da cápsula articular do quadril. E fibras mecanorreceptoras na região posterior e inferior. Então, isso, né, ele faz com que a gente comece a pensar. Ou pensa, né, o nervo femoral e o nervo obturador. São os principais mediadores da dor nociceptiva na articulação do quadril, tá? E quando você quer uma anestesia total, é necessário também o bloqueio do flexo sacral. Se vocês quiserem uma anestesia cirúrgica. E o nervo contêmico femoral lateral, que é muito importante na analgesia pós-operatória, onde a parte lateral da coxa está envolvida na cicatriz, na incisão cirúrgica. Muito bem. Aqui, então, nós mostramos a inervação da articulação, né, na cápsula anterior, dependendo do nervo femoral, do obturador acessório e do obturador. Esse trabalho, ele faz um estudo anatômico da região, né, que mostra que... Vamos ver aqui, isso aqui, que é o trabalho, né, desses autores, que é onde se destaca, né, o PENG, que ele, então, propõe esse bloqueio que chama pericapsular nervo duro. Um artigo que saiu no meu verbo, não é, praticamente recente, né, um estudo anatômico. E nesse estudo anatômico, o que ele viu? Que os ramos articulares do nervo femoral e do femoral acessório, eles, né, eles estão localizados entre a iminência iliopúbica e a espinha ilíaca ântero inferior. E, né, eles caminham, então, em direção à cápsula do quadril. Aqui à direita, a gente mostra o curso, ele mostra aqui o curso do nervo obturador acessório, né, passando pela espinha, pela iminência iliopúbica. Muito bem, isso daqui é o vídeo que nós fizemos no YouTube para os residentes e assistentes do Hospital das Crenças, né. Muito bem, então, passamos aqui, então, para o PENG-BROC. No PENG-BROC, nós vamos colocar, então, o nosso, o nosso transdutor na espinha ilíaca ântero inferior, né, e vamos cursar ele na região ilíaca, passando até a iminência iliopúbica. Então, aqui, esses reparos são muito importantes. Muito bem, então, é isso que nós vamos fazer, né, fazer esse escaneamento entre espinha ilíaca ântero inferior e a iminência ilíaca. Então, aqui, já mostrando a somanatomia, nós vamos ver aqui os dados importantes para o reparo. Aqui a espinha ilíaca ântero inferior, tá, aqui é o tendão do psoas, iminência iliopúbica, artéria femoral e o nervo femoral. Então, aqui já é o procedimento onde nós já colocamos, né, o anestésico local em cima da iminência iliopúbica. Aqui, já uma parte mais colorida, mostrando o psoas, o nervo femoral e a artéria femoral, e a espinha ilíaca ântero inferior e a iminência iliopúbica. Bom, nós usamos um transdutor de 2 a 5 MHz, um transdutor público, portanto, e nós devemos colocar na espinha ilíaca ântero inferior, deslizar e rotacionar, alinhando o ramo público, tá, e colocamos a nossa agulha em plano, tá, que entre o tendão aqui do psoas, tá, que é a iminência iliopúbica, e observamos a dispersão do anestésico local. E devemos injetar em torno de 20 mil anos de anestésico local, observando bem a dispersão dele. E se nós tivéssemos uma dispersão, uma dispersão aqui, ou um volume maior de uma dispersão, não pode dar um bloqueio em um motor, porque ela pode ter uma dispersão até o mesmo motor. Bom, visto isto, nós vamos começar com o bloqueio do plexo rovar por dia posterior. Bom, as edificações para o plexo rovar são de cirurgia do membro inferior, só combinado com o isquiático, pós-operatório de cirurgia do membro inferior, combinado com a restrita espinal ou geral. Então, nós sabemos que esse tipo de bloqueio, tá, que ele traz um bloqueio motor, e hoje a gente, nós diminuímos muito esse tipo de bloqueio. Muito bem, tem vários tipos para você abordar, tá, a região, a região do compartilhamento do psoas. Ou uma abordagem transversa, onde nós colocamos o transdutor transverso, procuramos os processos transversos, tá, das vértebras, e achamos o psoas, e procuramos, então, entrar com a nossa agulha no psoas. Lembre-se, o plexo rovar é sinal de usar também o estimulador de um periférico, e esperando uma resposta voltora da contração da musculatura do psoas. Tudo bem, a outra abordagem é intertransversa. Intertransversa, então, nós vamos fazer uma abordagem entre os dois processos transversos, só que agora, a agulha, o transdutor, ele já é colocado em posição, ele vai fazer a visão do espaço entre os dois processos transversos. Então, ele vai fazer esse escaneamento aqui, porque o processo transverso, ele vai, às vezes, impedir que você enxergue as estruturas, ou o plexo rombar. Então, aqui, o escaneamento, e aqui a gente tem, essa visão é com o processo transverso. Então, nós colocamos o transdutor aqui, agora, nós vamos colocar ele transversal, não em posição sagital, e vamos, nós vamos encontrar o processo transverso, nós procuramos fugir do processo transverso para ter esse tipo de imagem, onde o psoas, ele aparece de uma forma melhor, como nós vamos ver aqui. Então, aqui nós vamos ver o processo espinhoso, o processo articular, aqui, o corpo da vértebra, a musculatura do quadrado lombar, ou seja, a musculatura do quadrado lombar, a musculatura do eritorestinha e do psoas. Então, a agulha, ela entra melhor aqui, sem ter o processo transverso, sem visualizar. Muito bem. A abordagem subcostal, realmente, é a abordagem de minha preferência, tá? Então, o transdutor, ele é colocado subcostal, né? Assino, então, da crista ilíaca, e nós vamos procurar uma imagem que se assemelha a isso daqui. Então, o transdutor, ele caminha de 1 para 3, né? E nós vamos buscar esse tipo de imagem. Corpo da vértebra, processo transverso, aqui eu disse a Zip, o processo transverso, ele aponta para o quadrado lombar, e aqui nós vimos o editor da espinha. nessa abordagem, nós intensionalmente procuramos que a agulha, ela toque no processo transverso, tá? Inclusive, uma medida de segurança. e direcionamos a agulha para cima ou para baixo em busca de uma resposta motora. Então, aqui, nós vamos procurar uma resposta motora. A nossa agulha, ela deve ser posicionada em 5 centímetros, tá? em 5 centímetros lateral aos processos espinhóricos. Isso aqui. Minha agulha aqui, batendo no processo transverso, mas eu vou dizer uma imagem que é essa daqui. É um processo transverso, você toca no processo transverso, direciona a agulha para cima e para baixo, em busca, então, de uma resposta motora. Muito bem. Passando para o quadrado rombar. Então, aqui também, nós temos, né? Nós fizemos também um vídeo sobre o quadrado rombar para os nossos residentes e assistentes, tá? Como uma alternativa para o bloqueio da parede abdominal. Muito bem. Para a gente entender o quadrado rombar, né? A gente tem que entender primeiro que é um bloqueio interfacial. Então, depende da dispersão do anestésico local. Então, esse conceito é muito importante. Os nervos intercostais, eles são ramos ventral dos 11 nervos espinhais e de T12, que é o subcostal. Certo? E, de T1 a T5, ele vai suprir a parede anterolateral da cavidade torácica e de T6 a T12, ele suprir a parede anterolateral do abdômen. Então, o abdômen, ele vai ser dividido pelo umbigo, tá? Na região supra-ombelical e na região infra-ombelical. Muito bem. A musculatura, né? As estruturas, a estrutura da parede torácica e abdominal, eles têm a mesma virilionária. Então, o músculo obrego externo tem relacionamento com o hipercostal externo. E por aí vai. A fáscia, a arindotorácica, com a fáscia transversal, e a pleura com o peritônio. Então, como nós sabemos, né? Os nervos, então, intercostais, eles são os homens ventrais dos 11 nervos espinhais. E do T12. E do T12, então, o nervo espinhal, a partir do momento que ele sai, ele vai dar um ramo posterior e um ramo anterior que vai se tornar os nervos intercostais. Na parede abdominal, essa musculatura, ele está de uma forma concêntrica, e vão se relacionar de correto abdominal e aqui com a musculatura posterior, que é opsoas, quadrado lombar e os eletores da espina. Ok? Muito bem. Esses músculos, eles são envolvidos por uma polneurose, torna-co-lombar. Então, essa polneurose, ela vai envolver essa musculatura, do que soa, no caso, anterior, média do quadrado lombar e posterior, do eletor da espinha e se continua como fáscia transversal. Então, eles vão, eles vão, eles vão subindo cranialmente, passa pelo ligamento arqueado e vai se comunicar com a fáscia endotorácea. Muito bem. Aqui são as três formas de abordagem do quadrado lombar. Quadrado lombar 1, 2 e 3. O quadrado lombar 1, nós vemos aqui, seguimos, a musculatura do transverso. Observamos que ela termina aqui em conta de lápis e nessa região, nós colocamos a nossa agulha, região posterior, então, do transverso e injetamos a nossa espécie local. Da mesma forma, o quadrado lombar, o quadrado lombar 1, nós podemos fazer uma abordagem mais anterior. Já o quadrado lombar 2, a melhor abordagem, do meu ponto de vista é a posterior. Então, nós fazemos igual a abordagem para localizar o compartimento do psoas e a gente vai observar, então, aqui, o processo transverso apontando para o quadrado lombar. Então, a gente vai ver o quadrado lombar no diretor da espinha e nós vamos injetar esse quadrado lombar no diretor da espinha. Esse é o quadrado lombar 2. E o quadrado lombar 3, também conhecida como transmuscular, ela vai entre o psoas e o quadrado lombar. Então, fazendo também aquela abordagem posterior onde a gente vai observar essas três musculaturas. as indicações são várias. Como indicações são várias, a gente precisa ver porque ele depende muito da dispersão do nosso espaço. Então, ele serve para laparotomia, cesareano, esterectomia, prostatectomia, transplante vedal, nefrectomia, abdominoplastia, retirada de chefe, de viagônia, cirurgia, quadrado, e eu ponho minhas dúvidas sobre cirurgias adequaduras. Mas, vamos lá. Esses bloqueios, eles podem, virtualmente, no caso de cesareanos, serem bilaterais. Nós vamos fazer uma discussão agora de um resumo de tudo aquilo que a gente viu. As indicações clínicas do quadrado lombar 1 são para cirurgias abdominais e intromedicais. Eu gosto muito para fazer retirada de chefe de guia com o quadrado lombar 1. que é fácil de fazer e complementar. É um bloqueio intermediário, precisa conhecer as estruturas, mas ele não é tão complexo como esses dois. O quadrado lombar 2, ele serve tanto para cirurgias supra-comunim como o quadrado lombar 3. Mas, esses dois, eles têm a vantagem de dar a cobertura para a dor visceral. e a dispersão do anestésico pode chegar e chegando até P4. Existem alguns relatos de chegando até P4. O dermatologista de cobertura, então, como o quadrado lombar 1 até é de N1, o quadrado lombar 2, ele vai de P4, como está visto aqui, de N1 até P4, e o quadrado lombar 3 da mesma coisa. Quanto à dispersão para o plexo lombar, observe, pelo próprio modo de função entre o quadrado lombar e o psoas que, potencialmente, nós podemos ter uma dispersão para o plexo lombar com todas as consequências. Então, bloqueio motor e, às vezes, dispersão para o simpático. Então, não é para qualquer um ficar fazendo esse quadrado lombar 3. Muito bem, o nível de dificuldade, é claro, que o quadrado lombar 3, precisa ter o conhecimento direitinho da anatomia, porque ali por perto tem fígado e tem rinho, que é uma das principais complicações, desse tipo de bloqueio, principalmente no 2 e 2 e 3. Agora, vamos passar para o retorno espinho. E, como os outros bloqueios, nós fizemos esse vídeo também para os nossos residentes e assistentes do Hospital Vasco. Então, vamos lá. O retorno espinho se baseia nesse tipo de trabalho, escrito por Forreiro em 2016. Ele tem várias indicações, como vocês podem, depois, pintar, ver, olhar, e vocês vão ver que ele tem que vai dependendo do local que vocês vão fazer esse tipo de bloqueio. Também depende da dispersão, é um bloqueio muito bom, precisa também tomar alguns tipos de cuidado porque ele é volume dependente. Então, vamos lá. ver o espinal, mesma coisa, vai dar o ramo dorsal e o ramo ventral. Se não ventral, ele vai dar os intercostais que vai formar as divisões de lateral e anterior que vai fazer toda a inerculação da região anterolateral. torna o resílio na região anterolateral do tórax e a ligada. Mas como é que funciona isso? Então, o anestésico injetado deve ser colocado no processo transverso, a agulha no processo transverso, aqui, vocês vão ver quem seria a costela, seria o ligamento cosa transverso, a agulha é localizada no processo transverso, transverso de cranial para caudal e nós vamos ver que o anestésico depositado aqui ele vai ter uma dispersão cranial, caudal e para a região para a vertebral. Muito bem, e aqui, novamente, mostrando essa dispersão superior, lateral, a região para a vertebral. Aqui, nós vamos mostrar para os senhores como é que é feita essa dispersão do anestésico. A agulha colocada na região do processo transverso, injetando o anestésico ali, ele vai sofrer uma dispersão pelos foros que tem de poder. e ele vai então para o espaço posto transverso e entre um processo transverso e outro, ele tem a musculatura vai encontrar separado, algumas separações onde há perfurações que permitem a passagem do anestésico local. não é isso para aqui, mas a espécie é colocada dispersa para cima e para baixo para a região para a vertebral. São várias as regiões que nós podemos fazer esse tipo de abordagem. E aqui, nós estamos vendo mais a abordagem torácica, mas pode ser todo o que fazer também em nível de L3 ou até L4 L3 L4 também você pode fazer para a dispersão para a região abdominal. Muito bem, como é que nós fazemos isso? Nós podemos colocar o transfrutor em cima da costela fazemos com que ela venha na parte lateral para a medial onde a gente vai ver esse tipo de imagem processo transverso a costela e o ligamento costo transverso. Então, é esse tipo de movimento que nós podemos colocar então a nossa agulha aqui. Muito bem. E podemos fazer da região cranial para a região caudal. Só que nós devemos então fazer em mais de um segmento nos três processos transversos para a gente ficar observando bem. Então, nós fazemos isso, localizamos aonde está o processo transverso e logo aqui que tem esse ressaltinho que começa a costela colocamos a nossa agulha e vamos injetar a nossa anestésia que vai ter uma dispersão genial caudal para o espaço para a vertebral. Observe aqui, a agulha colocando em cima do processo transverso então ela vai ter essa forma de dispersão para cima caudal e para o espaço para a vertebral. Então aqui existem algumas coisas que nós vimos. Passamos para o joelho também tem um trabalho muito importante que é esse daqui que estuda toda a anatomia do joelho principalmente a inovação do joelho que faz com que a gente já comece a ter uma ideia daquilo que a gente tem um trabalho Então também aqui tem no YouTube esse vídeo que nós fizemos para residentes e assistentes. Muito bem aqui vocês têm inovação do joelho é uma inovação complexa como nós falamos no início da aula e ela tem uma inovação medial que faz parte do vasco mediano e salterno e esses ramos a parte lateral que vem do ramo celular comum são ramos geniculados a parte posterior da cápsula que é importante para a morte porque quando nós fazemos alguns bloqueios a gente não pega essa parte então é o flexo cobrido que depende dos ramos geniculados que também vem do flexo sacral e a pele que são mãos cutâneos do femural e do sapato novamente aqui mostrando a inovação do joelho e o compartimento dos geniculados posterior o canal dos adutores nós vamos ver aqui o teto dele formado pelo reto femural a parede dele pelo vasco medial e esse músculo que é o sartório que é o músculo mais importante para nós sabermos o nível que nós vamos fazer esse tipo de bloqueio o grácio e o assoalho do adutor muito bem o canal dos adutores ele tem média de 7 a 15 centímetros dependendo claro do paciente ele inicia aqui no triângulo femural e vai terminar no hiato dos adutores muito bem cada região esse o canal dos adutores então aqui mostrando aonde que ele vai na região final dele no caudal a artéria que acompanha tudo isso ela vai terminar como artéria apocrite então a artéria femural superficial ela vai terminar passando pelo adutor e formando um verdadeiro anel aqui para se tornar artéria apocrite tchau então isso aqui é um corte né que a gente vai ver então a enervação que passa nesse canal que é principalmente né do safeno o vaso medial e dos anos que vem do obturador posterior é importante que você entenda que existe um trocado muito muito ramo muito grande de ramificações dentro do canal do sartório então aqui nós estamos vendo um canal dos andutores onde que o sartório ele está cruzando a artéria femural e a veia femural então isso daqui seria a membrana subsartorial que contém então a artéria veia e os dois nervos principais que tem nele que é o safeno e o vaso medial abaixo nós vamos encontrar a membrana subsartorial onde nós vamos encontrar vários ramos que são os ramos do obturador e que passam nessa região aí e também na parte final do canal nós vamos encontrar também essas estruturas que é o obturador anterior que faz várias anastomoses com o nervo safeno e o obturador posterior muito bem então o canal dos andutores como eu falei para vocês nós temos o sartório que é uma musculatura importante para saber a região que nós estamos cortando o nervo sartório vai sobrar então essa parte aqui que faz parte do canal dos andutores observando aqui que no final a artéria temural ela dá essa arterinha que é a geniculada descendente que é sinal quando a gente observa isso com a sonografia nós sabemos que nós já estamos quase entrando no canal dos andutores então isso aqui uma imagem maior observa a geniculada descendente a artéria femoral superficial veia e os dois nervos que eu falei para vocês que são os principais do sapeno e o que vai para o vaso tobedial tudo bem então como nós estamos falando são três partes três partes do canal dos andutores aonde passa a musculatura do sartório em a quando ele vai cruzar a artéria femoral quando o sartório vai cruzar a artéria femoral enquanto o sartório já cruzou a artéria femoral então aqui nós temos essas três partes aqui então antes quando ele cruza e quando ele já cruzou então antes quando ele cruza quando ele já cruzou então vamos ver como é que fica essa dispersão quando nós fazemos em a o que vai acontecer onde as pessoas colocam a tendência é ele ir para a parte caudal e também para cranial então aqui nós podemos ter facilmente um bloqueio motor quando nós fazemos em B nós podemos então às vezes conter aqui o anestésico local nessa região aqui e ele não indo tanto para a região cranial e em C é quando ele pode migrar para a região buplítea atingindo também o isquiático na região como nós vamos ver tudo bem aqui é quando aqui nós estamos vendo em A ele fica localizado em torno aqui das oito e nove horas aqui quando ele já cruzou aqui a terra genoculada descendente e aqui o safê então aqui são as três partes a parte A a parte B aqui que ele fica situado nessa região tentando ir aqui em torno de onze a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a e a aqui foi uma uma demonstração nós vimos então aqui nós estamos já fazendo fazendo perto nós estamos escaneando já perto do hiato dos adutores onde a artéria femoral já deu a artéria artéria descendente a artéria genoculada descendente e a gente injetou nessa região aqui então injetamos em torno de 20ml aqui quando a gente injeta soluções mais baixas eu costumava eu costumo injetar dependendo da cirurgia de 10 a 20ml nesse caso foi injetado 20ml e olha o que aconteceu o anestésico migrou no hiato para os adutores e bloqueou aqui o isquiático bom isso é importante embora o bloqueio dos canais adutores fornece uma analgesia peripatelar interarticular e da articulação do joelho ou medial anteriormente ele não alivia a dor do joelho na região posterior que pode ser moderada a grave tá ele não bloqueia a região dos geniculados profundos posteriores então fizemos várias técnicas para tentar descobrir né para bloquear essa contribuição da região posterior essa contribuição que tem do isquiático para cápsula posterior sem envolver um nervo singular comum e foram tentadas sem sucesso até a publicação da técnica do IPAC o IPAC é uma infiltração entre a artéria poplite e a cápsula do joelho ele promove uma analgesia da cápsula posterior do joelho sem o bloqueio motor no esquerdo e bloqueia ramos articulares dos nervos tibial 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 e o ramo posterior do nervo obturador e geniculado medial então aqui nós temos um corte intercondilar tá intercondilar onde nós vemos aqui o que a artéria a artéria aqui já não é mais apoprita ela já dividiu nesse caso intercondilar e a veia e o nervo tibial aqui nós vemos o nervo fibular aqui a inserção da musculatura do bíceps femoral dos gêmeos lateral medial sartone e aqui o ligamento cruzado interior e aqui o compartimento dos nervos geniculados posteriores que é o nosso objetivo nesse processo novamente mostrando o compartimento dos geniculados exteriores existe dois níveis de injeção ou acima da patela técnica de SINAR que é feito nessa região né região superior ao cônjulo ou ao nível do cônjulo femoral que é isso aqui então essa aqui seria a posição do paciente tá e o e a agulha é introduzida nessa direção daqui pra cá né passando atrás da artéria atrás da artéria bocante essa é a posição do paciente intercondilar então aqui nós temos os dois cônjulos passa a nossa agulha aqui tangenciando o cônjulo e injetando anestésico puxando né a agulha como tá mostrado aqui nesse desenho né então aqui a agulha né ela é injetada atrás entre os dois cônjulos cônjulo aqui cônjulo aqui nós injetamos anestésico e vamos puxando a nossa agulha em torno de 20 a 25 ml 25 a 30 ml de anestésico local aí 15 a 20 ml de solução pode ser de rope ou de leve um bulbo pra cair muito bem agora as recomendações importantes anestesia regional faz parte da analgesia multimodal devemos sempre fazer um planejamento daquilo que a gente quer alcançar certo então concentração volume é muito importante saber os níveis que a gente pode atingir tá podemos aumentar o tempo da analgesia com a colocação de catéteres e bombas de infusão mas avalie se é um procedimento mesmo necessário há tendência para alguns procedimentos ambulatorios no joelho então você deve tomar cuidado com o bloqueio e o motor sempre seguir as recomendações para avaliação do paciente antes da aula avisar o cirurgião do procedimento muitos cirurgiões eles gostam principalmente na artroplacia total de joelho de verificar se houve lesão do nervo fibular ou não por isso nem sempre é bem visto aquele bloqueio que eu falei o 4 em 1 tá bloqueia lá os nervos obturador né o nervo sapeno o sapeno o vasto medial e os nervos posteriores popítios tá certo os nervos que vem do isquiagem certo concentração e volume são dados importantes em cada procedimento por isso muito cuidado na avaliação clínica no canal dos adutores há muitas anastomoses no canal dos adutores há muitas anastomoses pacientes com problemas neurológicos podem ser sensíveis a concentrações mais altas de anestésico local e os volumes altos eles podem provocar bloqueio muito bem aqui tem várias referências que vocês podem procurar tá e aqui tá várias referências e novamente aqui também são as aulas que nós fizemos aqui no youtube tá para os nossos residentes e assistentes nessa pandemia muito bem nós queremos agradecer a vocês né muito obrigado e aí você vê que o susto do garoto aí né tudo de bom para vocês tá muito obrigado pela atenção não Vamos lá.